Fala galera, a partir de agora é ao vivo, aqui direto do Bistadio, você sorria. Eu sou o Gustavo Villani, temos aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. La Liga Santander logo mais, outra partida ao vivo, emoção garantida pra você. É real, vai Adolir, contra o Barcelona. Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Na partida de hoje marca a estreia da nova contratação, Caio Ribeiro. Eu acho que o cara quando é escalado é porque fez uma boa semana de treinamento. Com certeza ele chega pra esse jogo cheio de confiança. E pra atacante estrear bem é pedir a bola, marcar presença na área, arriscar de fora, nem que não saia gol. O importante é mostrar que tá afim de jogo. Esses são os caras que começam o jogo pro Valladolid. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Olha como o Barcelona conversa o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Bola rolando pra você ligado na EA Sports. Imagens do estádio, você sorrilha. Vamos nessa. O árbitro já tem que trabalhar, é falta logo no comecinho. Boa progressão no ataque. Lewandowski com a bola. Vai pra fora do gol! Com um golpe de vista, Caio, que sufoco! Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Caputo. Perde a bola na dividida. Desce sem marcação. Olha a chicotada na bola. Pegou! Tem rebote. Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento pra trás. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar pra fazer o gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Sai a jogada, sai o ataque. Passa em profundidade, intercepta a defesa. Levandowski. O Barça tenta abrir a defesa. Cabeça no lugar, bola no chão, trabalhando de pé em pé. Nacho. Tocou mal, direto na marcação. Vai avançando bem. Manda na área, bola curta. Defende o goleiro, fica com ela. Teve gol na casa do Vigia Real, o estádio da Cerâmica. Vilani saiu o primeiro gol do Atlético de Madrid. Agora tá um a zero no placar, com 19 minutos de partida. A bola não para, muito obrigado. Defende o goleiro. O chute de fora da área no replay, não foi dessa vez. É muito difícil fazer um gol dessa distância. Só pegando muito bem na bola. Escanteio, tá na área. Sem perigo no cruzamento, veio fechada demais. Fácil para o goleiro. Dembélé com ela. Recupera, defesa esperta. O ataque tá morto. Recuperação da bola, eles têm a posse. Boa, bola por cima. Subiu a bandeira, impedimento do Dembélé. Acabou saindo cedo demais. Tinha que dar uma segurada, para evitar o impedimento. Levandowski, tá aberto na ponta, livre. Olha isso, olha o gol. Pegou, atenção, tem rebote. Chega firme, para arrepiar, tira o perigo. Sofre o desarme. Quase que a vantagem da equipe adversária aumenta. E aí, ia ser difícil buscar o empate. Mas agora, recuperaram a bola e a torcida se animou. Tá empurrando o time. Kennedy. Caputo. Deu boa, bola, bola, bola. Defesaça, cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Bateu por cima, na área. Afasta, arrepia o escanteio. Dá o bote e tira a bola. Último homem no lance. Parou uma chance clara de gol. Pode vir o vermelho. Tá na regra. O árbitro segue a risca. Cartão vermelho. Bem aplicado, Vilani. Ele era o último jogador de defesa. e tinha a chance clara do gol. E tinha a chance clara do gol. Short e Alba. Dá para alçar a bola na área. Com B. Olha só. É praticamente um convite para ser atacado. Retranca a força. Olha só para fazer. Pegou. Tem rebote. E agora ele pega com mais tranquilidade. Carinho. Que defesa anterior. Caio. Defesaça, Vilani. Sensacional. Salvou o time nessa bola. Kennedy. E aí. Roque Missa. Recupera na dividida. Ousmane Dembélé. Bola cruzada. Tem gente. Chicotada na cara dela. Passa perto para fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Caputo. Divide. Tira a bola. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Jordi Alba. Cruzamento. Miolo na área. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Apita o árbitro final do primeiro tempo. O time joga em casa, mas teve um jogador expulso. E a galera não perdoa o árbitro, Caio. Qualquer expulsão, ainda mais no primeiro tempo, complica o jogo mesmo. Aí não dá outra. Mas para mim, Vilani, o vermelho foi justo. Apita o árbitro, começa a etapa complementar. O Barcelona está na frente até aqui. Busquets, se antecipa. Fica com ela. Fica com ela. Saiu bem. Pega a bola, sem problema. Acabou a especulação. O Manchester City confirmou que abriu os cofres. Finalmente anunciou a contratação. Tudo confirmado, Vilani. E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube. Vai conduzindo com a bola do pé. Defesa fácil para o Mazzi. Roque Messa. Roque Messa. Roque Messa. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. Retal a posse da bola. E recuperou no ataque. Passou de passagem. Pega o goleiro. Pou, uma defesa. O time está buscando uma chance para fazer o gol. Os torcedores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. Escanteio cobrado na área. Recupera a posse da bola. No mano a mano. Para fazer. Defesa segue preocupada. Tem perigo. Gol. Para abrir vantagem. São dois gols na frente. O Caio. Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol. Eu discordo. 2 a 0. Vitória encaminhada. E o esporte em forma. 2 a 0 no placar. Laniga, Santander. Mais um jogo ao vivo em breve. Vai Adoli. Contra o Getafe. Eu espero um jogo movimentado. Com bons lances dos dois lados. Vale a pena conferir. Vilani. Rafinha. Pedri com ela. Sérgio e Roberto. Dá ali. Dá até para cruzar. Gol. Aproveitando o espaço em campo que sobra devido a vantagem numérica, Caio. E se eles jogarem com inteligência, girando a bola até encontrar a brecha, vem mais gols por aí. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. E por isso está se lamentando o contra. Não defendeu por pouco. Vilani. Instante final. Zé só espera para o final. Golhada decretada. Oh, que missa. Segue com a bola no ataque. Defesaça. Já não valia impedimento. Levandowski. Afinha. Robert Levandowski. Bola tranquila direto nas mãos do goleiro. Sérgio e Roberto. Pedri. Preciso. Recupera na área de defesa. Kennedy. Boa leitor do lance. Corta bem, Bobassi. Esse é Rafinha. Cruzou na segunda trave. Opa! Impedimento subiu a bandeira. E uma pena, Vilani, porque a bola era boa. Faltou mais atenção com a linha de impedimento. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Kennedy. Estádio de la Ceramica. Bola na rede. Vilani, esse foi o terceiro do Atlético de Madrid. O placar agora está 3 a 1. Faltando cinco minutos para o fim do jogo. Fora a Crescimos. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. O goleiro vai buscar. O goleiro vai buscar. O goleiro vai buscar. Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Bateu no meio da área. Salva, corta no último instante. Apareceu bem demais no lance. Lewandowski com liberdade. Pode ir para a ponta. Linha de fundo aberta. Gol! E é o segundo dele no jogo. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E a marcação falhou feia no lance. Ele dominou livre, sozinho. E aí ficou fácil. O melhor ataque da liga fez mais uma vítima, Vilani. A qualidade desse time do meio para frente é espetacular. E isso se traduz em vitórias como a de hoje. Sem sofrimento. Estão jogando muita bola.